Fiquei satisfeito porque agora também vou requerer várias licenciaturas para mim. Isso é uma crítica ao sistema? Não é uma crítica ao sistema, é um direito meu, desculpe. Pela experiência que tem, merecia mais uma licenciatura. Desculpe. 30 e não sei quantos anos de governo. Engenheiro honorário declarado pelas ordens dos engenheiros. Doutorado honoris causa por uma universidade. Presidente de várias associações filantrópicas. Bem, isto tudo deve dar 38 alandos de governo, isto deve dar... Eu cá penso que isto vai dar para veterinária, biologia, informática e astronomia.